A CIDADE NO BRASIL Pedro, filho? Pedro? Cintia, eu tô precisando de uma ajuda sua. O meu filho, Pedro, ele sumiu. Ele falou pra banca que ia passar o final de semana com você? Ele não me falou nada. Quem tá falando? Esse celular é do meu filho. Quem tá falando? Tá com cara de acidente, né? É um menino de mais ou menos 15 anos. Talvez a senhora tenha visto. Olha, ele tava com a perna machucada. Ele tava com a perna machucada? Ele disse pra você pra onde ele tava indo? Salvador, hoje pelo céu. É isso aí, com certeza. Um ou outro. Essa camisa é do meu filho. Traga, traga, traga. Traga, traga. Traga, traga. Traga, traga. Traga, traga. Por favor. Cadê o meu filho? Ai, ei. Você tem um bote aí? Ah! 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 Ele foi por ali, ó, por aquele caminho. Vai atrás dele, é capaz de você pegar o menino ainda. Vai! Deixa eu ir embora. Vamos ficar junto. Ei, eu tô procurando meu filho. Ah, cara, tá cheio de filho aí. Pode escolher. Essa menina quer ir pro hospital. Esse nenê vai nascer aqui. O que que eu tenho que fazer? Me fala. Levou uma surra, hein, cara? Algumas. Preciso encontrar meu filho. Seu filho pode esperar. Eu vou te levar pro hospital. Ah. Eu vou achar meu filho. Qualquer intimidade. Graças a dizer meu filho, quem fazenas am kosher na manhã.